Eu vi os bichos marinhos ali, ó, eu falei, nossa, rio, né? Ai, vou de rio branco. Ai, nada a ver. E aonde que cavalo marinho dá em rio, garota? Mas sei lá, já vai uma coisa mais água, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Wim com nosotros. Hoje, infelizmente, nosso querido Brunão não estará conosco, mas tem ruim nenhum, tá, gente? Tá tudo bem com ele. Eu entendi. No vídeo de hoje, nós teremos o desafio de descobrir qual é a bandeira de que estado do Brasil. A geografia vem hoje, gente. Vocês estão preparados, hein? Não. Não? Vou te falar pra vocês que eu sou ruim de geografia. Eu adorava só estudar, tipo, as coisas, como era o ambiente. Ah, é úmido, é isso, é aquilo, blá, blá, blá. Agora o negócio de imagem meio que me deu uma... Excluiu um pouco aqui dessa linha abaixo do meu cérebro. Mas hoje é fé em Deus, gente. E eu quero saber se você aí na sua casa de meu Deus sabe mais que a gente. E ainda mais se tu tá no colégio. Ai, tô na primeira série, tô na oitava série. Tu é tua obrigação. Que a gente aqui, 50 anos nas costas, já faz tempo que a gente saiu do colégio. Mas tu tem que saber a tua obrigação. Não esquece de comentar aqui embaixo. E de compartilhar com um amigo pra saber se ele tá mandando mais ou menos que tu. Bora, então? Bora! Primeira bandeirola está na tela de vocês. É do Brasil. Todas apresentadas aqui serão do Brasil. Eu confesso que das 10 que eu tenho aqui, eu não conheço nenhuma, tá? Ai, gente. Esta primeira, ela é 1, Salvador, 2, João Pessoa ou 3, Maceió. Cara, mas não é nem bandeira do estado, é bandeira da cidade. São cidades, são cidades. Tá, eu já botei o meu. Eu também. E o ponto vai para Bruna Games, porque é a bandeira de João Pessoa. Ai, que lindinho. É tipo 3 casinhas, 3 torres. Por isso que eu pensei em Salvador. Tipo, umas coisas, mas coroa, né? Salvador. Eu também que salva. Próxima. Na telinha de vocês. Ah, esse aí é difícil? 1, Manaus. 2, Rio Branco. Ou 3, Aracaju. Gente, gente. Eu já chutei aqui. Tá, já botei. E o ponto vai para Matheus Marinho, porque é a bandeira de Aracaju. Eu vi os bichos marinhos ali, eu falei, nossa, rio, né? Ai, vou de Rio Branco. Ai, nada a ver. E aonde que cavalo marinho dá em Rio, garota? Mas sei lá, já vai uma coisa mais água, né? Ai, que mara. Ai, que mara. Que lindo. E ela é 1, Belém. 2, Curitiba. Ou 3, Teresina. Acho que eu vou aqui, ó. Eu botei Belém. E o ponto vai para, novamente, Matheus Marinho, que esta é a bandeira de Belém. Nossa, eu ia no Belém. Nossa, que raiva. Gente, eu ia falar Teresina. Tem aquela coisa do Belém, né? Aquela música que fala de Belém. Belém. Ela faz o hit dela. Vamos para a próxima. Ai, gente, parece gringa. Hirtos, é tipo... Ela é 1, Belo Horizonte, 2, Macapá ou 3, Recife. Botei o meu, já. Eu botei Belo Horizontas, mas eu acho que não é. O ponto vai para Bruna Games e Camailo Ramos. Aleluia! Vencedoras! E com isso, Camíria, vamos sair do zero. Muito obrigada. A galera está comemorando, a galera está numa vibe. Aí o Bruninho vem. É, ele gosta de humilhar, ele gosta de humilhar. Deixa ele. Hoje o Bruninho vai estragar seu dia. Olha que coisa boa. Com esta bela canção, vamos adentrar a quinta rodada. Não, de vicó, de vicô. Parece um Vasco da Gama. Ela é de Rio de Janeiro, São Paulo ou Boa Vista. Gente, Janeiro! Essa é muito difícil. Muito difícil mesmo. Aqui. São Paulo, botei. O ponto vai para Bruna Games e Matheus Marinho. Ai, Caíra, ai, Caíra. Esta era difícil porque em São Paulo você vai remeter a bandeira do Estado de São Paulo. E essa é a bandeira da Cidade de São Paulo. Foi o que eu pensei, Mi. Foi o que eu pensei. Bom, é isso, sabe? Porque, por exemplo, Santa Catarina não tem a Cidade de Santa Catarina. E, tipo, Rio e São Paulo tem as cidades do próprio Estado, gente. Isso é uma loucura, Brasil. Isso devia ser discutido, sabe? Aquela... Fortnite. Ih, plantas mil. Portitudine. Ela é uma bandeira de Fortaleza, São Luís ou Boa Vista. Essa, se apegar ali na minúcia, acerta. Tá, você já deu a resposta para a gente então, né, minha vida? Não. Eu botei aqui, eu não faço ideia. Com a dica dele, eu peguei. Eu coloquei aqui, mas por fontes da minha cabeça também. Muito bem, Bruna Games. Não foi dessa vez o ponto é de Camille e Matheus Marinho, que é a Fortaleza. Ele mandou o forte do Dini pegar a minúcia Fortaleza. Foi essa a minha... Ai, preguiça disso, cara. Preguiça dessas dicas nada a ver. A dica tá aí. Cai quem quer. Próxima, Bandora. Outra muito bonita também. Ai, que lindo. Eu quero morar aí. É aí que eu quero morar. Esta bandeira, ela representa a cidade de Porto Alegre, Pacapá ou Manaus? Três. Todos foram no Manaus? Aham. Sim. Infelizmente, todos acertaram essa bandeira de Manaus. Claro, gente. Olha ali. Tem a terra, tem um coqueirinho ali com coisa. Tem duas pessoas lá negociando. Nossa, só em Manaus tem terra. É, agora ela tá adecipradora de bandeira. Não, mas olha só, gente. Isso aí com mato e tal, nada a ver Porto Alegre, que é cheio de prédio, gente. Mas isso pode ter sido criado na época que só tinha mato. Vocês querem tirar o mérito de toda a minha concepção, sabe? Última bandeira. Vamos pra última bandeira, mas eu quero saber aí nos comentários se tu acertou toda, se tu acertou nenhuma ou se é isso mesmo. Vamos continuar. Última na tela. Amei. De cara, amei. Uruguai. Ela representa a cidade de Palmas, Natal ou Belo Horizonte? Ai, gente, que difícil. Chutei, ó. Chutei também. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Palmas pra você, Camille, porque você errou. É, palmas mesmo. Volto para Bruna e Matheus Marinho. Ô, Bruninho, fala aí pra gente, então, qual foi o placar? Em terceiro lugar, ela, Camille Ramos. Ai, gente, aquilo, né? Histórias, maças histórias. Dias de luta, dias de derrota. Em primeiro lugar, ele, Matheus Marinho. É, foi no chute. É a diferença de um ponto pelo chute. Mas tu acertou? Tu se deu bem? Conta aí pra gente, porque a gente é amiga. A gente aqui é tudo, 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 as fofocas, tudo, cara. Comenta aí, um super beijo. Não esquece de assistir esses dois vídeos aqui do lado, que a gente te espera no próximo, hein? Abriu o vídeo. Depois do outro vídeo, a gente vai estar assim. Hoje, hein? Se tu tá aqui de novo, a gente tá de olho, hein? A gente sabe que tu tá aí. Beijo! Tchau! Tchau, tchau.